Olha, a senhora, me desculpa, mas é porque eu tenho um compromisso, eu tenho que sair correndo. Outra vez? Como assim, outra vez? A primeira vez você saiu correndo da padaria. Eu não sei porque a senhora tá falando, não. Na segunda vez foi na mansão do doutor Ricardo, no jardim. Eu te chamando, chamando e lá se foi você. Olha, a senhora me desculpa que eu tô morrendo depressa. E eu morrendo de saudade, Viviane. Você nunca acreditou nos meus poderes mesmo, não é, Viviane? Mas como é que você tem coragem de vir à minha casa disfarçada de sei lá o quê? E ousar pensar que eu não ia te reconhecer? Não, madame, me desculpa, é porque eu não podia. Eu sabia, eu sabia que era você. Aquela noite na padaria, na mansão do doutor Ricardo. A Zenilda ficou me enchendo a paciência, dizendo que eu tava vendo coisa. Mas eu sabia, eu sabia que era você. Mas por que é que você fugiu de mim? Por que é que você queria me enganar, gorda? É porque é uma história muito comprida, madame. Me desculpa, mas eu juro, eu juro que eu não queria ofender a senhora. Mas ofendeu? Não confiou na minha amizade? Por acaso você acha que eu acho que você roubou a joalheria? Ou que eu ia te entregar pra polícia? Não, claro que não, madame, claro que não. É porque aconteceu tanta coisa, sabe? Meu pai fez aquela besteira lá na joalheria, aí ele tá foragido. Quer dizer, na verdade, na verdade um bandido, um canalha, pegou ele, né? Que bandido é esse, criatura? Não, madame, porque eu não posso contar tudo. Sabe, tem gente envolvida que tá correndo perigo, eu não posso contar. Mas eu juro pra senhora que eu queria vir aqui, eu queria conversar com a senhora, mas eu sei que eu fiquei com medo, entendeu? Medo? Medo de quê? Olha lá, não me ofende. Eu não sou dedo duro. E eu sempre tive muita consideração por você. Eu senti, eu disse pra Zenilda, eu senti que você tava precisando de mim. Ah, Zenilda. Quando a Zenilda souber. Não, madame, olha só. A Zenilda não pode saber, pelo amor de Deus. É verdade, ninguém pode saber, ninguém. A senhora já sabe, então, pelo amor de Deus, guarda esse segredo, por favor, por favor. Eu juro. Eu juro que eu não vou te trair. Vitória. Tô de nome por quê? Eu tive que inventar que eu me chamo Vitória, né? Porque a Viviane Ferreira tá sendo procurada pela polícia. Outro dia mesmo, saiu no jornal, uma matéria sobre o roubo na joalheria, saiu foto do meu pai e tudo, sim. Tive que dar graças a Deus que não saiu uma foto minha. Eu vi, eu vi, eu vi a reportagem, eu sabia, eu sabia que você tava na casa do doutor Ricardo. Mas aquilo, aquilo é uma fortaleza. Eu tentei ligar, eu ligava, mas eu dizia o seu nome verdadeiro. Aí eles diziam, ah, engano, não tem ninguém com esse nome. Você sofreu muito, né? Tá escrito nos seus olhos. Muito. Eu acho. Eu vou pegar um copo d'água pra você. Mas antes, dá cá um abraço. Ai, meu Deus, eu tava com muita saudade. Dona Sofia, com licença. Eu vim avisar porque imaginei que quisessem saber. Doutor Ricardo passou a noite em Petrópolis. Daqui a pouco ele está voltando pro Rio. Ai, que alívio. Ai, que ótima notícia, Antônia. Com licença. Petrópolis? Que esquisito, Beatrizinha. É, eu também achei. O que ele foi fazer lá? A última vez que subiu com a Jane, voltaram correndo, como se tivesse visto um fantasma. Fantasma não, que fantasma não existe. Mas consciência pesada existe, querida. E aquela casa tem alguma recordação desagradável que não deixa Ricardo em paz. Mas eu ainda vou descobrir o que é. Pelo menos o homem tá vivo, né, mãe? Imagina, Deus me livre. Se ele morre antes de eu fazer a inseminação. Bom, longe de mim desejar o mal de alguém. Mas o sêmen do Daniel continuaria vivo. Quem sabe daríamos um jeito de você ser inseminada, mesmo que o dedicado avôzinho não estivesse mais entre nós. Herança ampla, geral e restrita e imediata. Eu vivo no presente, minha irmã. Não no passado e no futuro, feito você. Cada um com o seu dom. Qual é o seu mesmo, hein, Zenilda? Você devia ter seguido a carreira que a nossa mãe sonhou pra você, a aeromoça. Pelo menos você continuava vivendo nas nuvens, mas ganhava algum dinheiro com isso, não é? Diz pra essa sua cabeça moderna que a aeromoça é do tempo da onça. Agora se diz comissária de bordo. E se me dá licença? Eu preciso pensar. Pensar. Tá bom. Então você continua aí pensando que eu vou pra cama. Que a gente precisa pelo menos de oito horas de sono pra descansar cutes. Palavras de Leninha. Quem sabe eu ganho de brinde um sonho o meu doutor de olhos cor de piscina. Boa noite. Eu sei que você queria que eu fosse a mãe do seu filho, né, Daniel? E saiba que eu fico muito honrada com isso, meu amigo. Muito. E eu fico feliz que você tenha ficado feliz. Eu fico feliz porque... Porque você mostra que você confia em mim. Que me acha digna. Mesmo... Mesmo sendo pobre tá toda ferrada ser procurada pela polícia, né? Eu sei que você é inocente, Viviane. Você é tão linda. E eu sempre disse também que era você que tinha que escolher o seu filho, né? Não o seu pai, nem o Gilmar, nem... Pelo menos aquela cobra daquela Sofia, né? E eu escolhi você. E se fosse tão simples assim, Daniel? Se fosse só isso? Mas é que tem o Gilmar no meio disso tudo, sabe? Sujando tudo, querendo dar um golpe no seu pai. É... Eu sei que as coisas parecem meio difíceis agora. Mas tudo se arranja. E você vai estar protegida. Sem falar também que o seu filho já tem uma mãe escolhida, né, Beatriz? E olha... Você trata de proteger ele, hein? Porque aquela lá é uma cobra criada. Mas você já tá careca de saber disso, né? Confia em você, Viviane. Confia que vai dar tudo certo. Mas se não fosse tudo isso, eu juro que eu teria o seu filho, Daniel. E eu ainda ia dizer pra ele que o pai dele era um cara muito legal. Mas eu não posso, Daniel. Desculpa, não posso. Não posso ser cúmplice do Gilmar. Eu também não posso botar o meu pai na cadeia. Isso tudo vai mudar, Viviane. Prometo. Eu te amo muito. Muito. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Se inscreva no canal. Pra vovó Francisca é que não vai fingir mais. Nunca vi fantasma usar joia, né, mãezinha? Ai, mãe! Chega de chileque, Beatriz! Para com isso! Mãe, você viu o que aconteceu? É o fantasma da Tia Francisca. Vamos devolver isso tudo. Fantasmas só existem em filmes de terror, Beatriz. Chega de historinha! Mãe, é a segunda vez que isso acontece. Você lembra do lustre da sala? Isso é um aviso! Essa casa é mal assombrada! Quando eu acreditar em assombração, eu vou achar que me casei com uma. Olha aqui! Olha aqui! Rompeu a cordinha do maldito quadro! É óbvio, arrebentou! É? Arrebentou mesmo? Ai, que susto! Ó, tô tremendo até agora. Só me faltava essa. Depois de tanto esforço, saímos daqui fugidas, corridas por causa de um fantasma, com medo. Ah, Beatriz, francamente, eu não te criei pra ser uma covarde! Criei? Claro que não, mãe! Ufa! Pronto. Passou. Mas que foi um sustão, foi, não foi? Mas imagina, se eu vou ficar com medo de um quadro. Ainda por cima, não tá tão mal pintado, creto. E de mau gosto, com tudo nessa casa. E deve ter custado uma fortuna, com tudo nessa casa. Ai, Francisca se achava o máximo. Não é que nem merecia isso tudo? Não mereceram uma chata, quer saber? Chata. Essa gente que olha pros outros assim, de cima, sabe? Tanto empafia tá aí. Morta, enterrada pra sempre. Virou um quadro pendurado na parede. Despercado! Ô, mãe, a gente devia dar um jeito de pendurar esse quadro, né? Vai ficar esquisito. Ai, Beatriz, me poupe. Você acha que eu vou estragar as minhas luvas? Eles vão ver logo que o cordão arrebentou. Vamos logo, vamos guardar isso tudo. Vamos embora antes que apareça aí alguém. Dá tudo aqui, bopinho. Isso, cara. Saíram as duas, tia? Mãe e filha? É, cedinho. Fomos as primeiras a tomar o café. Elas foram ver o negócio de um louco. Me parece que foram no hospício que fica no campo. Não é gostoso, né, Zul? Isso é alguma coisa que a Berenice interpretou do jeito dela. Solenta, Berenice. Ai, cuida do teu serviço aí. Bom esse café, eu vou tomar mais um, tia. Ah, eu, Silvio, você. Gilmar, fala. E a Vitória? Como é que ela está? A gente tá com saudade dela. A danada faz uma falta. A Vitória tá toda entumada lá na casa da mamãe, com a Lininha. Tá com a bola toda. Até o doutor, imagina, tia. Até o doutor anda perguntando dela. Quem diria, hein? A Vitória é uma moça adorável. E eu, cá entre nós, eu até comentei com o José, ela seria a mulher ideal pra ser a mãe do filho do Daniel. A Vitória é a mãe do... É mesmo, tia? Eu nunca tinha pensado nisso. É difícil processar. Por que a senhora pensou nisso? Empregada. Não sei se o doutor ia aceitar uma empregada ser mãe do neto dele. É, pro doutor Ricardo, é, esse é um problema. Mas se o Daniel tinha tanto carinho por ela, se eles foram amigos ou namorados ou sei lá o quê, é natural que ela seja escolhida. Seria a escolha dele, Daniel. É, pensando assim, tem lógica mesmo. Ela é cabeça dura, teimosa, mas é uma pessoa do bem. Quem sabe não dá certo, né? Ela é uma moça de ouro, Gilmar. Bota ouro nisso, tia, né? Bom, eu já vou cuidar da vida. Tchau, tia. Tchau, Brenice. Hum, tchau. Se o Daniel tivesse vivo, aposto que a gente já ia estar vendo os bacurezinhos dele, mas da Vitória correndo por aí. Imagina que chique, dona Antônia. A Vitória de nossa patroa. É, o que tiver que ser, será. Não é? Ele lá em cima é quem decide. Ele lá em cima é quem? O fantasma? A senhora viu ele de novo, o fantasma? Berenice, não tem fantasma nenhum. Eu estou falando dele, de Deus, nosso senhor. Ai, mãe. É ele quem decide a vida da gente. Isso é. Você não ficou zangado comigo não, né, Daniel? Olha aqui, a flor que você me deu ainda está cheia de vida. Meu Deus do céu, quem será? Uma hora, desce. Dona Lucélia, eu tenho notícias sobre o seu pai. Ai. Não, não, me conforme, Guilherme. Não tem que haver algum motivo. Não tem que haver alguma explicação. Eu não vou desistir dessa paciente assim. Não é desistir, Ricardo. Tem hora que não tem mais jeito. Nós temos que saber a hora de parar. Nós já fizemos quatro inseminações bem-sucedidas e ela perdeu os quatro bebês. E você me garante que os estudos genéticos e a endometriose estão descartados? 100% descartados. Não contém pólipos uterinos, não apresenta aderências. Eu já refiz os exames mais de três vezes. Desculpe, doutor. O senhor pediu pra eu levar o carro pra fazer a esteria? Sim, mas já falo com você sobre esse assunto. Aguarde lá fora, por favor. Não sei se... Olha, ô... Ricardo... Eu... Eu... Eu temo pela saúde da nossa paciente. Eu acho que é muito sacrifício, tanto físico quanto psicológico. A Virgínia acha que nós devemos convencê-la a desistir. Não, eu não vou desistir. Eu acho que nós estamos deixando que escapar algum detalhe, Guilherme. Os exames estão todos aqui? Todos, inclusive os últimos. Tá tudo aí já, com o meio computadorizado. Vamos a ver de novo, um por um? Vamos, vamos, claro. Vem cá, a senhora sabe mesmo de meu pai, tá? Sei lá, uma pista, qualquer pista vale. Olha, pelo que eu entendi, quem sabe de alguma coisa é a Silmara. É aquela que faz croquete pra fora. Você sabe que ela sempre foi enrabixada pelo teu pai, né? A Silmara... Bom, vou ter que falar com ela, né? Só que acontece que eu não posso mais aparecer na comunidade, né? Senão o Zé da Grota me esfola, né? Na verdade, não. Esfola não, me mata. Porque se for lá, ele já esfolou. Vem cá, serve se você consegue marcar um encontro com a Silmara pra mim? Ela não vai. Essa gente tem medo que se pela da polícia e você tá procurada, filha. Olha, deixa que eu falo com ela e eu vou tentar descobrir mais alguma coisa. Eu preciso achar logo meu pai, dona Lucélia, pelo amor de Deus. Ele tá sendo vigiado por um cara aí, um... Um cara que tá me chantageando. É que eu não posso falar pra senhora direito, tá? Olha, mas tem mais uma coisa, viu? Eu tenho uma notícia que não é muito boa. E eu nem sei se é verdade. Mas diz que o Jofre não tá muito bem de saúde, não. É verdade, sim. Mas isso eu já sabia, ele já tava passando mal desde que a gente morava junto. Fica tranquila, filha. Tenha fé em Deus. Olha... Esse é o número do celular que eu ganhei lá no mutiral. Eu vou descobrir mais alguma coisa, vou dar um jeito. Liga amanhã? Ligo sim, pode deixar. Ai, dona, seleciona me ajudando assim, de graça. Dá até um nó na garganta. Minha filha, a gente não esquece quem estende a mão na hora que a gente tá precisada, Viviane. A vida é essa troca, filha. Fica com Deus, tá? Eu já vou indo. Será que caiu do céu? Caiu mesmo. Vem cá, me deixa água aqui. Vamos lá que eu te levo no ponto de ônibus? Tá. Assim a gente começa mais um pouquinho, né? Vambora. O momento da próxima vez vai ser mais perto. Tá bom, obrigada. Mais perto da comunidade. Com licença. Acabou o café, bonitinha. Tomei o último. Foram buscar mais. Tem água, quer água? Dá licença. E o seu namoro com a Gislaine, Gilmar, como é que vai? Vai bem? Ótimo. Por quê? Tá com ciúme da linha? Eu? Não. Eu tô... Eu tô... Eu tô com dó dela. Isso você imagina. Namorar um cafajeste feito você ninguém merece, né, Gilmar? É castigo. E por mim, por mim, você pode ficar bem longe de mim que é melhor. Cassiano. Eu te amo. Também. Pra sempre. Te amo muito. Meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? Meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? É um bate-papo com a doutora Jane Bittencourt, a nossa especialista em reprodução humana. Vocês vão gostar, tenho certeza. É, olha, é uma conversa informal... O evento é grátis, mas não é pra descamisado não, hein? Perceber que alguém tá aqui só com a do lanchinho, bota pra fora, passa a régua. Tá bom, pode deixar. Mas só que aquele casal ali é dono de uma rede de supermercados. Que preconceito, hein, meu irmão? Boa tarde. Boa tarde. Ricardo! Parabéns! Que coisa boa esse evento pra homenagear as futurs mamans. Sempre acontece. Eu já me sinto homenageada. Amanhã é o meu procedimento, né, como vocês dizem, mas pra mim é o começo de uma nova vida. Ai, eu tô tão feliz! Que bom, que bom, que bom. Dessa vez vai dar tudo certo. Ai, mãe, vamos, vamos, eu quero pegar um lugar na frente que eu quero aprender tudo sobre como cuidar de bebês. Vamos, com licença, Ricardo. Pera, minha filha. Amanhã? E sobre aquele seu primo que vinha fazer a entrevista pra paga do almoxerifado, vem ou não vem? Ah, ele vem sim, doutor. Muito obrigada, viu? Ele veio hoje à tarde por causa do evento. Licença. Mariana? Sim. E a Vitória? Ela veio? Veio? Veio sim, tá fazendo o maior sucesso com a criançada. Licença, doutor. Era uma vez uma girafa muito louca. E a girafa, ela um dia resolveu ficar de cabeça pra baixo. E ela ficava louca dançando que nem uma maluca. De um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Desculpa, doutor. Não vi que você tava aí. Não, tudo bem. Eu só tava vendo se estão todos bem, se as crianças estão bem. Tá? Não, tá tudo bem. Parece que tá meio bagunçado, mas... Mas tá arrumado. É assim mesmo. É coisa de criança. É assim mesmo. Véia? E você? Já conseguiu outro emprego? Não, não. Mas eu vou arranjar, assim. Mas eu tô bem. Tô bem. Obrigada. Eu tava procurando o senhor. Eu não imaginava que o senhor estivesse aqui. Impressionante como a Vitória é... Ajeitosa com criança, né? O que você quer, Gilmar? Não tem problema? Não, não. Problema nenhum. É... Eu queria saber se posso tirar a tarde de fogo ou eu tenho um problema pra resolver. Você já tirou a tarde toda ontem. Preciso de você aqui hoje o dia todo. Vê se ajuda aí com as crianças. Ah, claro. Eu adoro as crianças. Vê quebrar. Ê... Tá aqui, ó. Ai, que coisa mais fofa. O que que é isso? O que que é isso aqui? Aqui, aqui, ó. Você tá fazendo assistir aqui, ó. Que coisa... O que é isso? É que eu fôo seco, Gilmar. Estou disposto a enfrentar tudo, tudo o que aconteceu, culpas, dores do passado, mas eu quero o filho do Daniel nos meus braços. Bom, disso eu não vou abrir, não. Pelo menos você já percebeu que isso está mexendo muito profundamente com você, não é? Está te levando a ter insights, está te levando a descobrir coisas, Ricardo. Das tuas vidas passadas, embora você não acredite e nem queira reconhecer. Vicente, não tem essa de vidas passadas, não é? Eu lhe disse que eu sonhei algumas vezes com essa moça, a Vitória, mas aqui, nesta minha vida. Sim, sim. O que me deixa intrigado é por que essa moça sente? Por que essa moça me perdoa tanto? Por que eu fico... Tudo bem, é uma linda moça, mas o nosso relacionamento é estritamente profissional. Você sabe? Todo homem tem esse tipo de fantasia, não é? Ou teve, não é? Mesmo que totalmente inconsciente, no meu caso. Ah, falou bem, falou bem. Totalmente inconsciente, é isso. Mas você pode tornar isso consciente com a ajuda de uma terapia. Olha, até te diria, mas não vou dizer para não criar novamente um atrito entre nós dois. Não, meu amor. Eu poderia... Diga, diga, diga. Não vamos ter atrito. Vou dizer. Você podia fazer uma terapia de vidas passadas, Ricardo. Hein? Olha, meu amigo. Pensa nisso, tá? Vou atender uma cliente. Até já. Vamos consulta. Aqui é melhor a gente ir a pé para não chamar muita atenção. Vai vir cá. Mas a senhora aguenta, madame. Eu posso ir sozinha. Pode. Vou deixar vocês sozinha. Uma dessas. Como diria a Zenilda, força na peruca. Vamos lá. Ah, madame, será que eu vou conseguir achar o meu pai? Não é possível eu estou assim com o coração na boca, sabe? Como é que ele está preso ou amarrado? Sei lá, eu estou com um capanga assim de ouro, com uma arma apontada para ele. Calma, filha. Calma, nós temos que ser discretas. Você mesma disse, vai que tem um bandido do lado dele. Verdade, senhor. Calma, desgraçado. Eu espero que seja um bom motivo, Viviane. Um motivo que eu estou esperando. Que me fazer passar por isso. Eu juro que dessa vez eu te entrego para a polícia, desgraçada. Madame, madame, eu acho que você é ali, ó. Madame, só pode ser ali, olha lá. Madame. Olha lá. É ele, madame. Eu achei o meu pai. Ele está vivo, madame, graças a Deus. Olha, eu vou correndo. Se a senhora quiser devagar, tudo bem, tá? Espera, Viviane. Pode ser perigoso. Ai, não me importa. Madame, eu só quero dar um abraço no meu pai. Pai! Pai! Oh, meu Deus. Protege essa menina. Espíritos de luz. Protegei a Viviane. Pai! 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 Filha! Minha filha! Minha filha! Filha! Minha filha! 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 Minha filha, minha filha Minha filha, minha filha